Vamos cantar então? Vamos simbora então. Deixeu aqui! Essa é pra meia-luzinar. Amigo, hoje eu amanheço nos bares da cidade Dessa vez ela me falou que não vai ter volta Jogou minhas roupas porta fora Gritando me mandou embora O mundo desabou pra mim, nada mais importa Se eu ficar de corre, deixa eu aqui Se eu dormi na mesa, se eu cair no chão, deixa eu aqui Um homem apaixonado sofre feito um cão Na sombra temida forte dessas que ponteiam e cura a paixão Amigo, hoje eu amanheço nos bares da cidade Dessa vez ela me falou que não vai ter volta Jogou minhas roupas porta fora Gritando me mandou embora O mundo desabou pra mim, nada mais importa Se eu ficar de corre, deixa eu aqui Se eu dormi na mesa, se eu cair no chão, deixa eu aqui Um homem abandonado sofre feito um cão É só mais bebida forte dessas que ponteiam e cura a paixão Isso é um apaixonamento pra mais de 60 dias Uma moda dessa aqui tá um passinho pra um desvio de conduta